Você vai conhecer agora as modinhas fashion de uma grife aqui mesmo do nosso estado. Roda aí! E para falar da grife Lesa Lesa, a representante da marca em Rio do Sul, ou melhor, em Santa Catarina, é ela, Cândida Coppi. Olá, Cândida! Como surgiu a ideia de trazer a Lesa Lesa? A Lesa Lesa é uma grife de Santa Catarina, ela é de Guaramirim, é uma grife da Lunender, que já existe no mercado há 25 anos, e um sonho da Beatriz, que é a proprietária, que dia 20 de março de 2007, teve início, então, a realização do sonho dela e é sucesso nacional. Que ótimo! Inclusive, você está aqui num espaço totalmente acolhedor, né, Cândida? Esse espaço gourmet aqui, para receber vários lojistas. É verdade! É o espaço gourmet na minha casa e é um prazer recebê-los todos aqui e mostrar a coleção Verão 2008, que está maravilhosa. Maravilhosa! Que, inclusive, tem aí uma grande modelo representando as tendências. Sim, Raico Oliveira, que já fez a Primavera-Verão 2008, está fazendo agora, então, a Verão e estará conosco na Alto Verão. Questão também dos desfiles, porque a Grife Lesa Lesa já esteve em grandes desfiles, grandes campanhas, como é que está agora a participação dela? Bom, a Lesa Lesa participou do Dona Floripa, Dona Fashion, agora esse último. Iremos participar no próximo, agora, se eu não me engano, o nosso desfile é dia 9, precisaria confirmar, mas tenho a impressão que é dia 9, um sábado, à noite, em função de que facilita para todos os lojistas, né, do Estado inteiro terem acesso a esse evento da moda, fashion, que será maravilhoso, com certeza. Música O que faz esse público mais procurar optar pela marca Lesa Lesa? Porque a Lesa Lesa fez uma pesquisa de mercado e viu que hoje há os jovens, então, por isso, Lesa Lesa é uma marca teen, que agrada as meninas, mas também as jovens mulheres, porque é uma moda cool, né, para meninas e jovens mulheres descoladas, que querem estar sempre atuais e é uma roupa que você pode usar durante o dia e também pode dar uma esticadinha à noite, num happy hour, numa balada, enfim, é show e veste muito bem. É, isso é importante, né, que tenha um ótimo caimento. Sim, acho que é um dos grandes segredos da marca. Cândida, e você é a única representante aqui no Estado de Santa Catarina, então você abriu esse espaço aí, nesses dias, para realmente estar recebendo os lojistas? Com certeza, quem gostaria de, quem trabalha ou gostaria de estar trabalhando com a marca, sou só eu que represento no Estado e vou estar até sexta-feira, dia 1º, e aí depois, a partir de segunda-feira, vou estar correndo o Estado todo, até porque é grande e a coleção é rápido para esgotar as peças, porque são 30 representantes, como eu já falei, e é uma corrida, porque todo mundo vende muito, as lojas compram muito, e eu preciso agilizar. Mas, e a ideia de eu fazer o showroom, na verdade, foi para mim estar atendendo as clientes mais próximas da minha região, aqui, próxima de Rio do Sul, mas acabou que até clientes de longe preferiram vir até Rio do Sul para antecipar o pedido e garantir as suas peças. Então, é a procura da marca. Que ótimo, Cândida. E o telefone para contato, para as pessoas estarem agendando, como é que elas podem proceder? Elas podem estar ligando direto para mim, que é 4788-3216-68, ou pode estar entrando em contato direto com vendas para maiores esclarecimentos, em Guaramirim, que é 4733-73-9009, que ali eles vão estar passando também todos os outros telefones meus, e explicar detalhes de como surgiu a marca, ou qualquer dúvida que tiver. Além de você agora estar... que você é empresária, está representando a marca aqui no Estado, mas você já foi muitos anos assessora de moda, é isso? Então, quando terminamos a faculdade, eu e meu marido, a gente foi para São Paulo, e lá eu fui assessora de moda, eu representei todo o grupo paulista de moda. Então, não é por acaso que você está agora na lida, né, com essas modinhas? Não, na verdade, eles pediram uma indicação, e eu fui indicada como uma pessoa capacitada para fazer esse trabalho, até porque, como era o sonho da Beatriz, ela queria que... e é o Estado dela, então um carinho especial, né, no Estado de Santa Catarina. E, graças a Deus, eu estava disponível, né, para essa nova missão. Mas que isso se encaixou no perfil. Ah, sim, e eu tenho o perfil da marca, que é jovem, mentalidade aberta, e vamos lá. Que ótimo, olha, muito obrigada pela sua participação e parabéns, viu? Obrigada também, foi um prazer. São sempre bem-vindos na minha casa, no meu showroom. Legal, obrigada. Música 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 Eu converso agora com Jane Kinen, ela que é uma lojista que mora em Blumenau. Olá, Jane, tudo bem? Tudo. Então você trabalha com a Grife Lés a Lés. Como é essa receptividade lá em sua loja em Blumenau? Ela é muito bem aceita. As clientes já vêm na loja procurando a Lés a Lés. Eu trabalho um ano com a Lés a Lés, desde que abri a loja. Ela vem crescendo bastante com a sua qualidade, as peças são diferenciadas, a própria divulgação deles. É uma marca que está crescendo bem rapidamente no mercado. E a Cândida, a única representante aqui no estado de Santa Catarina, você, assim que chega a coleção, você já tenta pegar aí as melhores peças, as exclusividades mesmo? Sim, a gente já procura ela, né? Antes que ela chegue a procurar a gente, a gente já está ligando para ela para estar vendo a coleção nova, né? E o que mais chama a atenção dos seus clientes? Preço, caimento de peça, o que chama a atenção? É a peça diferenciada e o caimento da peça, né? Eles têm um vestimento ótimo, umas cores diferenciadas, né? Peças bem diferentes mesmo. Então, Jane, você recomenda a Lés a Lés para todas as pessoas de bom gosto? Sim, para todas as pessoas, com certeza, né? No Pet Shop Boltecão, você encontra tudo para seu animal de estimação. Rações, casinhas, brinquedos, produtos de higiene, roupas e os mais diversos acessórios. Tudo isso com o melhor serviço de banho e tosa da cidade. Ligue para nós, buscamos seu animalzinho em casa. Pet Shop Boltecão, Avenida Oscar Marcelo, 700, fone 3522-0960.